Está começando o Rio Comedy Club, com vocês, Marcos Castro! E aí, galera! Que alegria ter vocês aqui! Sejam bem-vindos ao segundo episódio de oito episódios especiais do Rio Comedy Club. Vocês estão felizes, pessoal? Maravilha! Eu também estou. Eu queria, antes de começar, que a gente está aqui no Canal Castro Brothers. Eu sei que muita gente do Canal Castro Brothers conhece, não sabe que eu faço stand-up, mas sabe que eu faço trocadilhos aqui. Quem aqui conhece o UTC? Só para saber. Ah, que legal! Um cara falou, eu! Ele falou, sou eu, a única pessoa aqui. Obrigado! É um senso, legal! E eu queria saber o seguinte, quem aqui não gosta de trocadilhos? Não gosta. Ainda bem que o Ger pediu para ir embora. Porque é o seguinte, o trocadilho, gente, o trocadilho é gostoso. Sabe que o trocadilho, muita gente fala assim, ah, trocadilho é piada ruim, piada ruim. Pensa só, a piada, boa, você ouve, você ri e acabou. Agora, o trocadilho, você ouve, você fala, hum... Vou passar para alguém. Você quer transmitir adiante. Então, eu queria, para começar aqui, é o seguinte, eu estou vendo ter pessoa com o braço cruzado aqui, eu já desarmo, desarmo o coração, tira o braço aqui, vamos lá, porque eu vou contar um minuto de trocadilho. Mas é que, para ser aquele trocadilho, você vai falar, nossa, é isso, então quanto pior, melhor. Pode ser? Conta aí um minuto, vamos lá, tem alguém com relógio aí? Aí, beleza, no já você me fala, eu começo, tá bom? Vamos lá, fudeu, relógio de ponteiro, não sabe ver, né? É apenas segurativo, deixa eu pegar meu celular aqui agora. Tá bom, no já, agora? Vamos lá. O que o ovo mais novo falou para o ovo mais velho? Ovô. É para ser ruim, o nível é esse. O que uma pá falou para a outra? Opa. Tinha dois patos, pato paulista e pato carioca. O pato paulista falou, cué. O pato carioca falou, cué, mané. O que a foca filha falou para a foca mãe? Ei, mother foca. Qual é a série policial em que todo mundo que é policial tem que sair? Se é, sai. Essa aqui eu acho horrível. Não que as outras sejam excelentes, né? Estava a Barbie, tá? A Barbie estava vendada, tá bom? E o seu namorado estava do lado e ela estava esculpindo, fazendo o bem 10 com a escultura. Sabe o que ela estava fazendo? Estava fazendo o bem sem olhar a quem. É para ser ruim mesmo. Quanto pior, melhor. E a minha favorita. O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? Missão Impossível. Por quê? Pão, 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 pão. Pirulito, pirulito, pirulito. Bala. Então, terminou? Aí, um minuto de trocadilhos. Muito bem. É mais forte do que eu, pessoal. Inclusive, inclusive, eu queria fazer uma música aqui. Sabe aqueles trocadilhos de artistas que eu não faço, você não faz, mas a Bete faria? Vocês já fizeram esses trocadilhos? Já? Então, o Frejá, né? Essa música, ela é mais ou menos assim, ó. Tem que ligar, é sempre importante ligar o violão, né? Essa música é Trocadilhos dos Artistas. A abertura é um pouco longa. Eu fui no ano passado, a Marjorie este ano. Eu gosto da Gal Costa, o Robson Caetano. Eu fui pra Buenos Aires, já o Fábio Assumpção. Mas eu fui no inverno, já a Vera Verão. Você não viu aquilo, mas o Clodovil. Eu sei que foi sem graça, mas o Damon Hill. Comprei uma galinha, já o Paulo Coelho. Mas eu comprei de tarde, e o Edir Macedo. Eu vim daquele lado, e o Salvador dali. E olhando para lá, eu vi que a Rita ali. Meu filho dorme muito, já o seu madruga. Ele nunca usou drogas, mas eu sei que o Cazuza. Eu tomo o Caputino, e a Cláudia Leite. Mas eu tomo o gelado, já o Clark Kent. Só que eu não sinto nada, já o Fifty Senti. Eu já comi abacate, e o Paulo César Caju. A Camila, Vitanga, Dani, Bananinha e o Goku. Eu maltratei um gato, e o Emerson um leão. Mas quem maltrata mesmo os bichinhos, é a Ilda Furacão. Desculpa. Pedir desculpa porque achei que obrigado você muito. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar aqui. Teremos quatro comediantes aqui, neste dia, nesta tarde, nesta noite. Não importa o horário que você esteja vendo aí no YouTube. Para as pessoas aqui, importa, afinal, elas sabem que esta gravação está sendo feita na tarde. Mas você não precisa saber essa informação. Recebam agora o primeiro comediante desta manhã, desta tarde, desta noite. Não importa. Recebam ele. Bira, Tomás e senhoras e senhores! Ah, moleque! Namorado, muito feliz de estar aqui, muito feliz. Quem for solteira, grita eu. Não tem solteira hoje aqui? Todo mundo tá se comendo mesmo? Muito bom. Eu falo isso, é muito bom falar porque eu sou casado. Enquanto tem uma mulher solteira, ela fica com fogo danado, tá ligado? O negócio aqui, o gordinho aqui, dá um negócio maneiro pra caralho. Eu sou casado, sou casado. Casamento é muito bom, cara. Casamento é muito bom, principalmente pro padre. Porque ele só participa há 20 minutos. Ele é maravilhoso. Pro padre, sou casado há muito tempo, gente. 14 anos que eu sou casado. 14! Ô, gente... 14 aqui. Mas tô vivendo a melhor fase do meu casamento, a melhor fase. Comprei um X-Box. Tá maravilha, velho. Chego em casa, na moral, dá uma cutucada na patroa, tá ligado? Ela olha pra mim e fala, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu não quero. Foda-se. Vou bater um FIFA. Nem mais igualzinho, cara. Ele nem apanha das minas. O casamento é assim. O sexo dá uma segurada mesmo, tá ligado? Todo mundo que é casado um dia sabe o que o sexo vai dar uma segurada. É normal. Isso aqui acontece com alguém casado aqui? Meu irmão, que essa porra não. Acontece. Eu mesmo, já há tanto tempo que não vi uma mulher pelada. Há tanto tempo. Que eu já tei no banheiro. Ela tava tomando banho e pedi desculpa. Ela tava tomando banho e falou assim... Eita porra, peito aqui, gente. Esqueci que era meu. Esqueci que era meu. Um dia a dia a dia a minha mulher chegou pra mim e falou assim... Bira, eu quero conversar com você. E quem é casado, namorado, noivo, não importa com você. A mulher falou o nome todo, deu merda. Já comecei a pensar aqui, tá ligado? Assim, caralho, ele entrou no WhatsApp, ó. Eu comentei o vídeo da gorda, foi isso. Mas nem foi, nem foi. Ela chegou pra mim e falou assim... Bira, o sexo aqui em casa anda ficando muito agressivo. E é meu estilo mesmo, tá ligado, cachorro? Gosta de dar umas porradas, gosta? De quatro, não aqui, de quatro, não dá aquela porrada... Pá! Aí chegou na outra banda pra não ficar com a perna... Pá! Desce naquele aqui assim. Eu chamo de cutelada essa. Dá aquela puxada no cabelo. Aquele tapa na cara que você pegava com a boca aberta, faz... Tá ligado, tá ligado? Sinfonia da putaria que eu achei. É uma maravilha, é uma maravilha. Mas casamento é assim, parceiro. Você tá ruim pra... Tá demais, tá muita coisa. Vamos botar na moral pra ficar bonito por dois. O que que eu fiz, parceiro? Eita porra. A mistura de espirro com riso. O que que eu fiz? Botar uma luzinha na moral no quarto. Joguei umas pétalas de rosa. Quando ela chegou, peguei no carinho, na atenção, joguei, parceiro. Tirei o tênis. Comecei beijando pelo pé. Ô, gente. Isso é carinho pra caralho. Vim subindo aqui assim, na moral, na moral mesmo. Peguei na orelhinha dela aqui assim, ó. Essa parte dá muita vergonha. Mas trabalho é isso, né, gente? Cheio de gente vai ver. Aí comecei a dar um beijão aqui assim, na moral. Aí cheguei aqui no pezinho da orelha dela, no pezinho. Falei assim, Eu Sou Seu Homem. Puta que pariu. Você tinha que estar lá, viado. A biqueta na hora, ó. Pláu! Na hora, na hora. Tesão, pá, no teto, parceiro. Cheguei na moral aqui assim, ó. Dei-lhe um beijão. Botei a música do sexo pra tocar. Quem é casado aqui? Casado? Casado? Tem música do sexo? Valdirco Soriano? Bota a musiquinha que vai dar um negócio. A nossa música é aquela assim, ó. Não mete tão ma bu. He no ma fledge. Eu tô ligado com a E já, né? Que meu inglês é meio fodido, mas... He no ma fledge, don't beat you. Vocês estão ligados com a E? Eu não tô aqui pra... Tenho tempo, não. O bagulho ficou muito envolvente. Peguei no outro lado aqui assim. Doido pra dar uma porrada. Mas hoje não. Hoje é numa moto, tá ligado? Peguei aqui na outra orelhinha aqui assim, ó. Beijão pra caraca. E falei aqui assim, ó. Aqui assim, no pezinho assim, ó. Eu sou seu rei. Meu Deus. Passou uma cachoeira lá no quarto. Dá pra ler revista, eu juro pra vocês. Ficou... Botei o colchão pra secar o outro dia. Juro pra vocês? Ficou um negócio... Uma saliência. O bagulho começou mão naquilo, aquilo na mão. E negócio doido. Eu com a mãe, eu com a mãe. O bagulho ficou na sacanagem total. Me arrumando na moral. Falei pra ela. Fala um bagulho pra mim também, tá ligado? Fala um bagulho pra mim também. Fica como? Na moralzão aqui pra você, meu. Que assim, ó. Fala um bagulho pra mim. Que que tu é minha? Que que tu é minha? Fala pra mim. Que que tu é minha? A miserável chegou pra mim e falou assim, eu sou sua princesa Isabel. E completou! Ah... E completou, completou! Faz a minha pepeca de leáurea. E assina com essa caneta preta. Que que é isso, gente? Muito obrigado, me chamo Vila Tomasi. Vocês foram maravilhosos. Recebam agora ele, meu querido, Marcos Castro! Pra que que você foi falar disso, cara? Que visão do inferno. Cara, mas é muito louco isso que eu tô lembrando. Tô falando do relacionamento, né? Assim, com o casal. E eu lembro quando a minha mulher tava grávida. Porque todo mundo fala assim, tipo, que a mulher grávida sempre vai ter um desejo estranho, né? Aí, tipo, foi passando o tempo, assim, dois meses, nada dela ter desejo estranho. Três meses, nada dela ter desejo estranho. Com nove meses, tipo, nada dela ter desejo estranho. Só que ela tava com um apetite sexual imenso. Aí eu pensei, talvez o desejo dela estranho seja eu. Aí ela chegava, tipo assim, vem cá, vem cá. E eu como, cara? Como é que eu vou botar o Pikachu na pokebola aqui? Complicado. Porque o homem, ele acha, tipo, que assim, que ele vai dar uma cutucação. Não vai, amor. A natureza é perfeita. A gente não é o negão da piroca, né? Não vai dar aquela cutucada. Porque o cara acha, sinceramente, que a criança lá de boa, sentada, vendo a televisão, abre a janela, abre a rola, assim, não? Não vai acontecer isso. Bom, pessoal, deu uma doída aqui na minha cara. Acho que me arrependi de ter dado este tapa. Estou meio desnorteado. Então agora eu vou chamar o segundo comediante. Recebam ele. Se vocês pensaram que Bira Tomasi era um comediante de peso, vocês não viram. Ele que vai subir agora ao palco. Por favor, espero que é melhor eu sair antes dele entrar. Recebam, porque eu tenho medo da estrutura aqui estar corrompida. Recebam com uma salva de palmas. Big Joe! Oi, eu sou o Big. Tenho 20 anos. Sou de Guadalupe. É, eu sou um pouco tímido. Aí eu tava pensando o que eu vou fazer. Pesquisei na internet de manhã. Aí eu tava fazendo o café da manhã. Bem simples. Aí eu tava comendo xis tudo. O que foi? Aí quando eu tava repetindo. Alguém aqui já viu o Cilada.com? Falaram que eu pareço com uma arconha. Eu pensei em fazer um só, já. Também tem outro cara. Ele canta, ó. Vou tentar aqui. Falaram que eu pareço um pouco. Também tem outra pessoa que falar do que eu pareço, mas eu não sei imitar muito bem, não. Também canta. Vamos ver se vai, ó. Meu namorado é muito, cara! Posso continuar ou vai ficar rindo? Aí lá na internet tava falando que era bom que tivesse coisa peculiar. Aí eu fiquei, cara, o que eu tenho de peculiar, velho? Quando eu tomo banho, eu não costumo usar o chuveiro, eu uso a mangueira. A do Lava Jato. E tá casca grossa, porque, porra, os caras agora estão cobrando preço de Kombi. Outra vez ficou ruim de grana pro meu lado, aí eu fiquei cinco dias sem tomar banho. Amanhã faz seis. Muito ruim. E, pô, esse bagulho todo de peculiaridade tem uma parte que eu não gosto muito, não. O bagulho foi feito de sacanagem. O cara não tava afim de fazer um filho. Quando eu nasci, o médico tirou assim, chegou assim, mostrou pra minha mãe, pô, vou jogar pro alto. Se voar dragão, se cair no chão é merda. Cinco segundos voando, caí de cara no chão, dragão de merda. Fiquei puto. Isso é uma sacanagem. Meu pai chegou, foi mostrar pra mãe dele, minha avó, falou, mãe, meu filho, juntou os irmãos, todos bateram nele. É uma sacanagem. Muito difícil ser gordo, a gente não tem paz. Tu sabe. Tu também não tem paz, maior cara de atribulado. Outro dia eu tava parado assim na calçada, em Guadalupe, aí, tava desenrolando com uma novinha. Não sei como é que eu vou dizer isso pra vocês. Ela era um pouquinho mais empoderada. Entenderam, né? E aí ela veio com aquele papinho de sempre, porque, vocês homens não conseguem achar o clitário. Falou pro cara errado, né? Eu sou gorda. Já virei pra ela assim, ela. Caralho! Só chupar eu acho tudo, porra. Mandei pra ela. Aí, porra, moreninho tatuado, cara de bandido, desse jeito. Mandei, porque ela perdeu e mandou aquilo que a gente não espera, né? Me come. E o cara? Do nada? Não pensei duas vezes. Dei no mordidão no braço dela. Muito obrigado. Vocês foram ótimos. Eu quero chamar Marcos Castro. Big John, senhoras e senhores. Caralho, eu quase entrei em órbita aqui, mano. Muito bem, pessoal. Muito bem. Vocês viram agora aí as vozes do Big John, né? E agora eu vou chamar ele que também é um homem de muitas vozes. E eles recebam agora com uma salva de palmas o incrível Felipe Ruggieri! Vamos lá! Fala, pessoal. Tudo certo? Obrigado. Meu nome é Felipe Ruggieri, sou jornalista também, além de humorista, sou jornalista também. Formei na UFIS, que é a Universidade Federal de Estácio de Sá, que é uma das melhores que temos por aí. Eu sou um cara que sou mais imitador, assim, né? Imito pessoas e tal. Vocês devem estar me achando parecido com um monte de gente também. Mas eu queria imitar um amigo meu, cara. Tipo, um cara sensacional. O nome dele é Rei. Quer dizer, não é Rei, mas eu chamo ele de Rei. O Rei sempre vê o lado positivo das coisas. É impressionante. e ele estaria aqui amarradão, porque ele estaria muito feliz. Eu já não entendo o jeito que ele fala. Ele fala assim, juro, é assim. Ele quase foi. Ele fala, Henrique, pode falar? Não, Henrique, pode falar. Estou muito feliz. Henrique, olha o cenário. Henrique, olha o cenário. Uma coisa mais bonita. Quem foi o cara que fez esse logo aqui? Esse daqui é uma coisa mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Pô, estou muito emocionado. Uma, duas, cinco. Quanto? Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. Henrique, sete câmeras. É coisa pra caramba. Cara, ele é muito engraçado. Ele é fora de série. E ele sempre vê o lado positivo das coisas. Aí, outro dia, eu fui fazer um churrasco, o Rei, aniversário. Rei, vamos fazer um churrasco. Fazer um churrasco. Você é um mané que jovem, eu vou fazer um churrasco. Comprei uma picanha premium. De 300 reais a picanha premium. Na boutique de carne do André Marques, lá na Barra da Tijuca. Tem a boutique de carnes dele. Pô, é uma 300 reais. Carne bonita. Uma das melhores que tem. Com um capão de gordura. Pô, mas é um pedação da bariátrica dele aqui. Bonito mesmo. Capão bonito. Aí o Rei, olha essa carne. Rei, pode falar. Olha essa carne, Rei. Isso aqui, isso aqui? Isso aqui? Pô, isso aqui é lipídio, Rei. Isso daqui é maravilhoso, porra. Essa é uma das carnes mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Falei, porra, isso aí, Rei. Eu vou fazer a picanha invertida. A gordura invertida com você, Rei. Falei, gordura invertida? O que é isso? Quando você não sabe alguma coisa que o Rei te fala, ele não admite. Eu falo, gordura invertida, o que é isso? Ele, o quê? Você não sabe o que é gordura invertida. Não, Rei. Rei, pode falar. Olha só. Primeiro você vai pegar a carne, você vai botar a carne com a gordura pra cima. Bota a carne com a gordura pra cima. A carne vai lá no fogo lento. Vai derretendo, vai derretendo, vai passando. A gordura vai derretendo, vai entrando na carne, Rei. Como se fosse um filtro mesmo, sabe? Vai passando, vai passando, vai passando. A carne, quando a gordura passa pela carne, quando a gordura vai pingar, você vira a carne que a gordura volta pra gordura, Rei. É inacreditável. Pode falar, é inacreditável. Aí ele não fazia a gordura invertida, ele botava a porra da carne, ela vai... Rei, você virou a carne, acha que é maravilhoso? Eu vou fazer o jorrago, deixa comigo. Falei, não, mas você não ia fazer a gordura? Não, não, não. Falei, eu vou... rei, para de mexer na carne, você vai derrubar esta merda no chão. Rei, posso falar? Porra, faz churrasco há mais de 20 anos, isso aqui é amoleza pra mim, porra. Rei, vai derrubar esta merda no chão. Não, isso aqui é tranquilo. Posso falar, rei? Meu pai é gaúcho, minha mãe é gaúcho, isso aqui é amoleza, porra. Quantas carnes eu... Rei, quantas carnes eu fiz maravilhosas pra você, rei. Tá, rei, mas deixa eu não querer fazer gordura. Não, 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 não. Vai fazer mais gordura, não. Rei, essa merda vai cair no chão. Caiu no chão na hora. E tem uma teoria, eu avisei a ele, tem uma teoria que depois que a coisa cai no chão, qualquer coisa que você for comer, caiu no chão, parece que você tem três segundos pra pegar de volta, não tem? Tem, porque não contamina. Pode cair no cocô. Caiu no cocô, tirou, soprou, cocô não, cocô não, eu trocou, tudo certinho e tal. Só que, porra, quando caiu a carne no chão, no que eu fui pegar a carne, o meu cachorro, que eu não tinha visto aquele dia, eu não vi, apareceu do nada, pegou a carne, saiu correndo. Saiu pro quintal, aí eu fiquei desesperado, porra, 300 reais a picanha-preme, porra, rei, olha a merda que você fez, seu imbecil, seu idiota, porra, eu te avisei, seu merda, o cachorro vai passar mal a noite inteira, 300 reais a picanha-preme, olha lá, rei, é isso que você queria, eu falei pra você não ficar mexendo, que ia cair no chão. Aí o rei vira pra mim, sempre pelo lado positivo das coisas, e fala, rei, posso falar? Não, rei, posso falar? Rei, rei, olha lá a alegria do bichão, porra, olha lá, rei, quantos anos tem o seu cachorro? Falei, 11 anos, rei, 11 anos, 11 anos, quando foi que ele teve a oportunidade de comer um pequeno prêmio, porra? Falei, nunca, rei, hoje é o dia dele, rei, tira uma sorte grande, porra, deixa lá o bichão, olha lá, bonito, rei, posso falar? O pelo dele tá até mais brilhoso agora, não é qualquer um, não é qualquer um que pega picanha-preme, porra, eu não consigo ficar puto com o rei, né? Falei, rei, 11 anos sem comer uma picanha-preme, eu falei, tinha 36, era a primeira que eu comia na minha vida, rei, acabou de jogar essa merda no chão, o cachorro vai passar mal, cagar o dia inteiro naquela porra, não, 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 o bichão bonito, gostoso, isso é maravilhoso, pô, eu não consigo ficar chateado com ele, aí deu 4 horas da manhã, o rei falou, rei, pode falar? Tô consciente, falei, beleza, só que você tem que pegar a água que tá aqui no garrafão da Minabo de 20 litros, né? Tem que pegar a água, abrir o garrafão, botar em cima do filtro que tá em cima da pia, então cuidado, né, rei? Ele falou, rei, pode falar? Bebo água há mais de 20 anos, isso aqui é molhada pra mim, porra, porra, um garrafão, o quê? Porra, bebo 20 litros de água todo dia, todo dia eu vi não descendo em casa, porra, aí ele deixa o cigarrinho no canto da boca, vai pegar e fala, porra, eu já não entendo o que ele fala, já é fã, bota a porra do cigarro, foda-se, eu vou botar agora, eu vou botar aqui no negócio, rei, cuidado aí, porra, 4 horas da manhã, eu vou botar aqui no negócio, porra, ele joga aqui no, quando jogou no ombro, o garrafão fez assim, tsunami da Minabo lá em casa, mas eu fiquei desesperado, porra, olha a merda que você fez, seu imbecil, eu te avisei, putis grila, meu irmão, 20 litros de água, 4 horas da manhã, olha a merda que você fez, o rei sempre vendo a positiva, chega pra mim e fala, rei, pode falar, não, rei, pode falar, rei, rei, olha isso aqui, pode falar, tava precisando dar uma lavadinha nesse chão aqui, há mais de um mês, isso aqui é um absurdo, rei, rei, olha isso aqui, olha isso aqui, o problema da gordura invertida é que suja muito, é muito rei, essa coisa é a gordura invertida, eu falei pra você, não, faz a gordura invertida, eu falei, porra, eu não consigo ficar chateado, qualquer merda que aconteça agora, eu ligo pro rei na hora, porra, qualquer porra, ligo pro rei, não tem jeito, porra, por exemplo, o Flamengo, foi eliminado a Copa do Brasil, porra, tem 5 anos, porra, contratando os jogadores mais caros do mundo, e não ganha porcaria nenhuma, liguei pro rei, porra, que merda, não aguento mais o Flamengo aí, porra, caralho, porra, não consigo, não é possível, não vai ganhar nada, eliminado disso, eliminado daquilo, vir se não no campeonato brasileiro, mas porra, tudo tem o seu lado positivo, né rei, aí o rei vira pra mim e fala, rei, pode falhar? Não, dessa vez, tu se fudeu, vai ficar no cheirinho mesmo, não tem jeito. Ai, cara, o rei é demais, o rei é um dos melhores amigos, assim, meu amigo, amigo da minha esposa, acabei de casar, tem 2 anos que eu me casei, eu tenho gente casada, aí, casada há quanto tempo? Quanto tempo? 3 aninhos, tá bom, ele é viril? Ele é viril, permanece viril, né, porque, o que acontece, você começa a descobrir algumas coisas que a esposa não apresentava quando você era casada, né, por exemplo, minha esposa tem um superpoder, que é o superpoder do espirro, ela é um superpoder, juro por Deus, porque o espirro não, o espirro, assim, ele vem, é um espírito que baixa em você, é o espírito do espirro, não é verdade? Ele baixa em você, você tá aqui falando normalmente com a pessoa, de repente, você recebe, ó, caralho, o que que foi? Caralho, o que que foi? Aí tu vai, tu espirra, tu prepara, minha esposa não, tu tá aqui conversando normalmente, olha, porra, porra, é desesperador, ela tem, eu vou descobrindo essas coisas, por exemplo, eu descobri que ela solta pum também, esses dias, né, porque quando você cai, agora tá grávida, e era desculpa que ela precisava pra soltar um pum, de vez em quando, né, porque ela não fazia na minha frente, agora ela faz, agora foda, ela fala, tô grávida, e ela se denuncia, sempre que ela solta um pum, mesmo que não tenha nenhum barulho, ela vira pra mim e faz assim, aí eu falei, o que que foi? Peidou, né? E os nossos vizinhos agora, pro casal, tem uma tática muito boa, os vizinhos que transam, nossos mesmos vizinhos, minha parede é de drywall, minha cama aqui, do vizinho aqui, aí, porra, e quando eu descobri pela primeira vez, você não sabe que é o outro vizinho que tá fudendo, você não sabe, você tá aqui tranquilo, eu morava ali na Riachuelo, eu escutava, pensava que era um ônibus, passando um freio de ódio, não tem, mas tô aqui tranquilo, de repente eu escuto, você até acha que é, mas você não identifica, aí fudeu, aí fui contar, descobri que tava transando, minha esposa entrou na hora, fala, e aí tu achou, escuta, aí ela não faz, é filha da puta, porra, escuta, não tô ouvindo, outro dia eu tava jogando videogame, saiu minha esposa correndo do quarto assim, estão atrasando, aí você se diverte, você vai lá, começa a escutar, e aí eu falei, porra, eu fiquei observando, mulher gemia pra caramba, os caras vão, Deus do céu, três vezes por dia, não é possível que isso aconteça, meu Deus do céu, e aí eu fico pensando, porra, porra, geme também, porra, ela tem timidez, ela sofre de timidez, eu falei, porra, geme um pouquinho, eu falei, não consigo, pelo amor, estão atrasando, aí eu falei, porra, então geme um pouquinho, não, eles vão saber que ele atrasa, porra, pelo amor de Deus, porra, eu preciso serviria o caralho, porra, não quero, não faz isso comigo, eu falei, eu vou botar mais forte, não faz isso comigo, geme só um pouquinho, meu amor, geme, então peida nessa porra, pelo menos peida alto, senhoras e senhores, muito obrigado, vocês foram maravilhosos, com vocês, Marcos Castro, mais palmas, senhoras e senhores, só gostaria de registrar aqui, um encontro, quase que, galinácio, da família, pinguim do Madagascar, e fogo das galinhas, Felipe Rogério, senhoras e senhores, tá grávida tua mulher, cara, tá grávida? Ela tá de 22 semanas, eu te parecido assim. Muito bem, deu pra perceber, engraçado, coincidência, que eu falei da gravidez, quando a minha mulher tava grávida também, e é muito louco isso, porque as pessoas falam assim, a mulher grávida, a mulher grávida, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer tal coisa, eu lembro que chegava pra falar assim, ah, mulher grávida não pode comer comida japonesa. Eu falei, caralho, japonês faz como então? Porque, tipo, tá nascendo japonês lá, né? Não sei se vocês sabem, sabe o que o japonês come? Comida japonesa, né? Sabe como é que se chama comida japonesa no Japão? É comida, né? É que nem você vai na padaria na França, você vai pedir um pão francês? Não, pede só um pão, né? Resolve, você vai na Tailândia, você quer uma massagem tailandesa? Não, você pede só uma massagem. Agora, você vai na Grécia, te oferece um beijo, opa, amigo, esse beijo, deixa pra lá que eu não quero, fica passando. Pessoal, nesse momento agora, vamos receber o último convidado da noite. Ele é um... Eu falei noite, né? Por acaso, pode ser de manhã, de tarde, mas a gente tem o hábito de falar de noite. Eu gostaria que vocês recebessem ele agora, com aplausos calorosos, para que ele ouça, afinal, ele tem um sentido apurado, um sentido da audição, mas ele quer sentir mais ainda. Receba agora ele, Jefinho Farias! Vai, barulho! Que a travessia é imensa. Olha o degrau. Tem mais um degrau. Agora vira 180 graus, porque a plateia tá pra lá. Isso. Eita, porra. Eu me senti que nem um Moisés vindo com um cajado ali, abrindo. Aqui, ô Marcos, cadê o Marcos? Já sumiu da minha vista. Quem leva a minha vaga? Quem leva a minha vaga? Marcos Castro! Palmas para Marcos Castro! Pô, sensacional essa noite aqui. Essa sessão maravilhosa. Começou com o Bire, depois o Big John, o Rogério, já teve Preto, gordo, cego. Tá sensacional hoje aqui. É o show das minorias. Vamos lá! Galera do pessoal, tamo junto. É isso aí. Aqui é o show das cotas no YouTube para o mundo. Sensacional. É muito... Impressionante, né, cara? Eu cheguei aqui no YouTube Space, assim, tal, aí a mulher. Aí a mulher... Ih! É cego. Como é que faz com ele? Falei, se falar um pouco baixo, que eu escuto pra cacete. Já começa por aí. Falei, ele assina? Falei, não, eu sou um cego analfabeto também. Eu não vejo nada e não sei escrever. Eu sou tipo Lula. Sabe? Eu sou impressionante, cara. Aí falou, eu vou te dar uma pulseira. Eu ganhei uma pulseira. Tô me sentindo, não sei se eu tenho direito a vodka, liberada, não sei se eu tenho... Ganhei uma pulseira que tá escrito, não faço a menor ideia do que tá escrito. Pode tapar o no cu do cego. Beleza. E eu não vou estar sabendo o que tá acontecendo. Eu falo, o cego só se fode na vida. É impressionante, que é só se fode. Primeiro que a gente vive num dark room completo, né? Que é... O mundo é uma escuridão, você tá andando no escuro, passa a mão na bunda do cego. Falei, o que é isso, gente? É o único olho que funciona, vocês querem levar pra casa, né? Assim não, rapaz. É impressionante, que a gente é cheio de obstáculo na rua, é obstáculo o tempo inteiro, é aqueles negócios que o pessoal paga na rua, que é pra não pagar carro. Mentira, aquele é no saco do cego e acabou. É pra cego não proliferar, sabe? Orelhão. Pra quê que existe orelhão hoje em dia? Pra quê? Pra assassinar o cego. É só pra isso que existe essa... Porque o orelhão, ele é covarde, bro. O orelhão é covarde. O cego vai com a bengala por baixo, o orelhão pega por cima, na covardia. O cego fala, o que que tá acontecendo aqui, gente? Aí teve um desgraçado que colocou três orelhão num ferro só. Que é pro cego ficar eternamente ali. Pá, 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 pá. Que porra é aquela ali? Sei lá, o cego maluco do paintball. Não sei o que que tá acontecendo. Ninguém sabe, cara. O que tem outra é, ó, essa parada do carro, é o orelhão, outra coisa que acaba com a vida do cego. Velha. Velha demais, meu irmão. Velha assim, velha não deixa cego andar na rua. Velha não deixa. É velha zagueiro. O cego não sabe como vai driblar a velha. A velha não deixa. A velha vai achando que vai passar da gente, Lourdes. Olha aí, vai. Não deixa. É uma merda. O cego fica desesperado ali. E outra coisa que não gosta de cego é cachorro. O único cachorro que gosta de cego é cão-guia, só. Não sei como. Eu acho que os cachorros ficam putos com os cão-guia. Porra, traindo o movimento, cara. Guiando esse cego desgraçado aí, pô. Cara, eu ando na rua, cara. Não pode passar perto de um cachorro. O cachorro late, morde meu tornozelo, se assusta. Eu lembro que uma vez eu tava em Alcântara, em São Gonçalo. Tava em Alcântara. Já tava puto, né? Porque eu tava em Alcântara, em São Gonçalo. Ninguém é feliz em Alcântara, em São Gonçalo. Tava lá andando com a minha bengalinha. Aí veio um combo. Um combo. Que era uma velha com um cachorro na coleira. Só faltou estar vindo carregando o orelhão. Aí ia acabar comigo. Era impressionante. Aí eu cego pra cacete, com a bengalinha, vendo o nada. Porra, entrei no meio dos dois. Cheguei perto, o cachorro que se assustou, ele foi pro lado. Aí a velha foi pro outro. Eu entrei no meio. Uma confusão desgraçada, meu. Velho, cachorro, coleira, todo mundo junto, cego. Eu sei que eu saí levando a velha na coleira e o cachorro foi embora com a minha bengala, bro. Sem sacanagem. Sinistro. A velha tá lá em casa até hoje, bro. Gastando um dinheirão de ração com essa velha. Eu não sei, cara. Porque o negócio das senhoras andando na rua ficam assim, é velha e tal. É porque é legal, cara, quando a velha não tá deixando o cego passar assim, porque essa hora isso é a vantagem de ser cego. Porque o cego fica que nem um zé buceto ali atrás da velha, assim. Fala, cara, como é que eu vou passar dessa velha aqui? Porra, não dê. Aí você vai sinal, você faz qualquer coisa. Fala, ô! Aí a velha não escuta, tá velha. Aí você fala, caralho, como é que vai ser isso? Aí eu vou lá e pá! No cinho do tornozelo, bro. Parece que eu miro. Nessa hora é bom ser cego, porque a velha vira numa intenção quando ela vê que é cego, ela muda. Você fala, quem foi o filho da... Ih, é cego, deixa ele passar. Aí o cego passa reinando, cara. Porque tem as coisas que só acontece com você. Tudo que envolve velho e cego. Às vezes eu tava no metrô. Tava no metrô, tranquilo, soberano. Tem gente que acha que cego é surdo. Não é. Tô no metrô, tranquilo, de boa. Pô, de boa. Entrei no metrô, não tinha feito mal pra ninguém. Não falei, não toquei em política, não falei de Bolsonaro. Falei nada, tava na boa. Sentei, uma senhora sentou do meu lado, colocou a boca no meu tímpano e disparou. Você escuta bem? Falei, sim. Sou cego, não sou surdo. Ela, mas tem cego que é surdo também, sabia? Falei, a senhora vai me desculpar, mas isso é uma zahada do caralho, não, minha senhora. O cara é cego, surdo, manco também. Tá fazendo curso pra não também agora, esse desgraçado. Ela falou, não, tem sim. Toma cuidado, hein. Pô, rogando praga mesmo, velho. Eu só entrei no metrô, já recebo uma praga de velha do nada, assim, cara. Eu sei que eu não deveria, mas a minha reação foi virar pra ela e falar, e a senhora, sabia que tem pessoas que estupram velhas no metrô? Toma cuidado, hein. Aí nós rimos muito e ela morreu. Porque assim, é, eu acho muito... Comentem aqui embaixo, cego velhofóbico. Acho impressionante isso. A gente tem que usar também a comédia pra falar, pra fazer denúncias, fazer as pessoas entenderem como é que é a vida do cego, porque eu acho que a vida do cego é uma vida normal, igual todo mundo. Eu faço tudo que todo mundo faz. Eu sou de São Gonçalo, pra quem não sabe, então eu digo pras pessoas que eu sou um jovem gonçalense normal, eu faço tudo que qualquer gonçalense da minha idade faz, então é claro que eu saio, que eu danço, que eu bebo, que eu me divirto, que eu assalto. E aí, o que acontece? Eu tinha to zoando, é claro que eu não danço. A gente faz o que todo mundo faz, tem gente que acha que a gente não faz o que todo mundo faz, porque a gente não enxerga. Uma vez um camarada meu, cara, camarada meu, cara, porra, tava numa festa, cheguei e falei, pô, cara, só espera aí rapidinho que eu vou ali pegar uma cerveja pro bebê. Ele, ué, tu bebe? Aí eu falei, bebo, pô. Tu cego bebe? É, vou sair pra dirigir e vai dar mó merda, né, brother? Vai ficar difícil. Salei cego aí, pegando todo mundo, né? Os caras estão enchendo o saco agora, né? Falei, bebo, cara. Eu juro por Deus que ele me perguntou, e como é que tu fica? Falei, beba, mano, brother. Quer que eu fique como? Quer que eu beba e saia dando palestras pelo país? Eu posso beber tranquilamente porque vai ser exatamente a hora que eu tenho que parar de beber. Que é quando eu começo a enxergar, quer dizer, eu tô louco já, tô maluco. Fala, me leva pra casa que eu tô vendo as coisas, irmão, pelo amor de Deus. Porque comigo é assim, cara. Tem, não tem nada, cara. A vida do cego é igual a de todo mundo. É claro, tem as suas vantagens, né? A mulher macharada e os homens vão ficar com inveja de mim. Mas, pô, mulher feia pra mim não existe. Eu não tô vendo a merda que eu tô fazendo. Eu sou que nem tatu. É buraco, eu vou entrando, sabe? Não tem. Até porque já diz o ditado que os olhos não veem, a piroca não sente. Exatamente. Então, não tem essa palhaça. É claro, assim, que sexualmente, falando pro cego, tem situações que são embaraçosas realmente. Também não vou mentir. Falar que é tudo o meu maravilhas. Não, tem situações que são embaraçosas. Eu não gosto, por exemplo, de mulher que gosta de apanhar na hora da transa. E é um tormento pra mim. Bate na minha cara. Falei, meu Deus. Eu sempre erro os tapas. É a merda. Porra, eu dou tapa na nuca da mulher. Porra, esse dia eu desmaiei a mulher. Falei, fodeu. Duas pessoas que não tão vendo nada agora. Como é que vai ser isso? É impressionante, brother. Não dá. A gente passa de tudo na rua. Eu gosto de falar dessas coisas assim de que a gente anda na rua porque é uma forma também de mostrar pra galera como é que é, né? Mas o mundo tá mais inclusivo. Isso é uma verdade. O mundo tá mais inclusivo. Hoje em dia, por exemplo, você tem um piso tátil aí nos lugares. Você sabe o que é piso tátil? É um negócio em alto relevo que o cego pisa e sente aquilo ali. Aquilo chama piso tátil que ajuda a gente mesmo a chegar na catraca do metrô, na loja de um shopping. É bem bacana. Só que o nome é meio merda porque piso tátil é um nome meio merda, né? Porque todo piso é tátil. Esse piso aqui também é tátil. Não existe um piso que não seja tátil. Um piso que o cego vai pisar e fala Cadê o piso? Não existe esse piso. Não existe. Mas tem uns piso tátil que o nego colocou aí nas cidades aí que foram feitos pra sacanear o cego, bro. A gente fala que tem um piso tátil que o cego tá andando em cima do piso tátil dele lá. Tranquilão. Soberano. Tal. Absoluto. Aí do nada o piso acaba. Fala, caralho. Vou andar não. Vai que é abismo. Sei lá onde eu tô, bro. Aí tu paga na rua tem 18 cegos assim. E agora? Vamos pra onde, hein, gente? Quem é o nosso líder aí agora, hein? Como é que vai ser isso? Porra. Já teve piso tátil que me levou pra parede, bro. Eu cheguei de testa na parede. Falei, que merda é isso aqui, meu irmão? Isso aqui é pra cego fantasma. Que ele atravessa e vai embora. Tem piso tátil que fica rodeando árvore. Aí o cego fica que nem um babaca rodeando árvore, assim. Falei, que porra daquele cego fazendo dança da chuva ali na árvore? Mas sei lá, esse cego é maluco que tava batendo no orelhão esses dias mesmo, meu amigo. Pega isso que eu tinha pra hoje. Soga isso hoje. Muito obrigado. A gente pegou uma plateia maravilhosa. Valeu, obrigadíssimo. Tamo junto. Receba o nosso mestre de cerimônia de Marcos Castro, que eu não sei de onde ele vai vir, mas deve ser daí. Cheguei. Cadê tua bengala? É, eu não sei também. Se você não trouxe, vai ter que me emprestar no teu olho. Segue em frente, é. Segue em frente. Ah, bom. Valeu. O microfone. O microfone, vai. Segue toda a vida aí. Vai. Descendo o degrau. Isso, vai. Tem mais um degrau. Médio respeitativo. Olha lá, segue toda a vida aí. Quando você morrer, você vira à esquerda. Pessoal, vocês gostaram de hoje? Maravilha. Espero que todos vocês tenham gostado. Vocês também, que estão assistindo a gente aí no YouTube. Semana que vem tem mais. Vão ser vários episódios ainda. Então, se você não deu o seu like, já deu o seu like aí. Se inscreva. Ative o sininho pra ativar as notificações. E até a próxima. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.